Irmãos, eu tenho algo muito sério para falar. Essa próxima geração já não tem a mesma escala de valores que nós temos. Essa geração nova vive no mundo virtual. Lê pouco, tem algumas exceções, mas a grande maioria gasta muito tempo no celular, no Facebook, no Instagram e assim por diante. Mas poucos são os que leem, e isso faz parte da tendência moderna do pós-modernismo. Porque quem não lê, a sua capacidade de síntese, de raciocínio, de análise, diminui tremendamente. E ele é altamente influenciável pela mídia, pelo que vê, pelo que ouve. É assim que o anticristo vai governar, vai controlar as mentes das pessoas. Ontem à noite eu já falei. Eu não creio que o que é a marca da besta, 666, vai ser uma coisa física, que vai ser aberta aqui, vai ser colocada. Para mim, é uma coisa que já está sendo evidenciada cada vez mais. Hoje, é a ideologia quem não lê, não conclui. Sempre a cabeça dele é feita pelas outras pessoas. Quem lê, esses são os formadores de opinião. E na igreja, nós precisamos dos formadores de opinião como líderes. Nós precisamos ser aqueles formadores de opinião. Ou seja, através do ministério da nossa palavra, nós conseguimos mudar as vidas das pessoas, mudar a maneira como as pessoas pensam. Por isso que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12. Vou ler para vocês. E não vos conformeis com este século. Aqui, não fala com este mundo. O século, mundo é cosmos na Bíblia. Nós explicamos isso. Século é aion. É algo muito mais específico. O mundo é genérico. Vai desde o começo da humanidade até o final. É o sistema cósmico satânico que Satanás inventou para prender os homens. Mas em cada era, existe a aparência do mundo que atrai as pessoas. Hoje, nós temos a aparência do mundo deste século, do século XXI. O século é a moda atual. É o que está em volta, o que está pegando as pessoas, o que está atraindo as pessoas. Daqui a cinco anos, o século vai mudar, vai se atualizar. O século vai mudando para sempre e estar atualizando com a mente de Satanás. Atualizado para ganhar o seu coração. Tudo isso faz parte do mundo. Então a Bíblia fala, Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente também tem que ser renovada. E essa renovação, queridos irmãos, se efetua através da leitura. Eu vou ler para vocês no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6. Esses versículos irmãos mostram o outro lado da marca da besta. A marca da besta vai ser na fronte e na mão direita. Mas olha o que Deus fala. As ideologias estão cada vez mais fortes. Eu me preocupo, queridos irmãos. Eu estou muito preocupado. Foi feita uma enquete. Eu pessoalmente perguntei em certo país. Numa reunião de jovens, conferência de jovens. Havia todos os jovens lá. Eu perguntei, Quem é que lê a Bíblia? Havia lá mais de 80 jovens. Só dois levantaram a mão. Para você ver, o resto não lê a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia todos os dias, mas a maioria não lê a Bíblia todo dia. Muito menos lê livros espirituais. A maioria não lê mais nada. Só vivem no celular, nas redes sociais. Ou seja, hoje os jovens vivem e sobrevivem com a mídia. O que é alimentado para eles através da mídia, não existe hoje uma busca consciente da verdade. A Bíblia fala, E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque hoje existem tantas pessoas, inclusive irmãos mais velhos, que estão escravizados, presos, não conseguem se libertar, porque não conhecem a verdade. A Bíblia fala, E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz, A palavra da verdade é isso o que liberta, é o que está na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, conhecer a palavra interpretada de Deus, revelada de Deus através da Bíblia e através de livros espirituais. Antigamente se lia mais a Bíblia. George Muller foi um cristão evangélico do século XIX, conhecido por sua fé inabalável e por sua vida de oração dedicada. Ele é lembrado principalmente por seu trabalho de caridade, especialmente por cuidar de milhares de órfãos na Inglaterra. Muller também era conhecido por sua devoção à leitura da Bíblia e à oração. E é dito que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, inclusive de joelhos, como um ato de reverência e busca espiritual. Sua vida é um exemplo de confiança em Deus e de como a oração pode transformar vidas. A falta de leitura da Bíblia e a negligência na reverência à palavra de Deus representam uma crise espiritual alarmante em nossa sociedade moderna. Enquanto as redes sociais e a mídia em geral consomem nosso tempo e atenção, a palavra sagrada é deixada de lado, relegada a um mero acessório em nossas vidas. Estamos nos afogando em um mar de distrações superficiais enquanto negligenciamos a verdadeira fonte de sabedoria e orientação espiritual. É hora de acordar e perceber que nossa alma está faminta por nutrição espiritual genuína, não por likes ou compartilhamentos vazios. A palavra de Deus é a âncora em meio à tempestade da vida moderna e é imperativo que nós a abracemos com fervor e reverência antes que seja tarde demais. Que a história nos sirva de advertência. Grandes homens do passado da igreja, como George Muller, Charles Spurgeon, John Wesley e tantos outros, não apenas liam avidamente a Bíblia, mas também dedicavam horas diárias à oração e buscavam uma vida de santidade e compromisso com Deus. Eles eram exemplos vivos de uma fé vibrante e uma devoção inabalável à palavra de Deus. Hoje, muitos cristãos evangélicos têm perdido de vista a esse legado de santidade e compromisso espiritual. Em vez de buscar a face de Deus em oração e mergulhar nas Escrituras em busca de orientação e sabedoria, estão sendo seduzidos pelo materialismo, pelo entretenimento superficial e pela busca incessante por prazeres temporários. É hora de voltarmos às raízes de nossa fé, de nos inspirarmos nos exemplos dos grandes homens e mulheres que nos precederam na jornada da fé. Precisamos renovar nosso compromisso com a leitura da Bíblia e com uma vida de oração fervorosa, buscando a santidade em todas as áreas de nossas vidas. Somente assim podemos verdadeiramente refletir a luz de Cristo neste mundo tão necessitado. Muitos vivem só de mensagens ouvidas. Muitos só sobrevivem indo para a reunião. E isso acontece com a maioria dos crentes hoje. Eles só recebem a palavra numa reunião, ouvindo pregação. Mas não existe da parte deles uma busca consciente da verdade, do conhecimento. Isso é o que diferencia um líder que tem impacto de um líder que não tem impacto. O que eu quero é que haja um despertar na sua consciência para você estar consciente dessa situação. Deus quer que você busque conscientemente a Ele de sua livre e espontânea vontade, buscar a palavra de Deus na Bíblia e também ter um conhecimento adequado da palavra de Deus. Quero ler para vocês agora Deuteronômio capítulo 6, no versículo 5 fala Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Aqui não existe meio termo. Não é mais ou menos. É todo dia. Com Deus é assim. É tudo ou nada. Não tem meio termo. Olha só, irmãos. A teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Em todos os momentos da vida diária, contato com a palavra de Deus quer dizer o quê? Que o papai e mamãe vão estar sempre do lado dele quando é criancinha. Porque depois, quando cresce, eles vão demonstrar a maneira como nós educamos nossos filhos e educamos os jovens e os adolescentes na igreja. Olha só agora. Isso aqui até me assusta. Aqui fala no versículo 8. Também as atarás como o sinal na tua mão. Está vendo? A marca da besta vai ser na mão direita. Mas o Senhor fala. Você vai atar a minha palavra como o sinal. Onde? Na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Aqui é na testa. A minha palavra está aqui. O anticristo quer por a marca da besta entre os seus olhos, na testa. Está vendo? Deus quer por sua palavra na sua mente, mas Satanás quer por a marca da besta na mão. Deus fala. Coloca a minha palavra na tua fronte, na sua mente. Eu vejo claramente é a palavra de Deus versus a ideologia pós-modernista de hoje. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu me assusto como essa ideologia pós-modernista está infiltrando na igreja sorrateiramente, debaixo dos nossos olhos, e a gente não está nem se dando conta, fazendo a cabeça dos nossos adolescentes, nossos jovens e a todos os que não leem a palavra de Deus. A marca pode até ser física, mas antes também está já sendo colocada na mente daqueles que não se enchem da sã palavra de Deus. E o pior, talvez você já está infectado com essa marca ideológica na sua mente. A consciência já está cauterizada, não sente mais nada nas reuniões, no culto já perdeu a presença de Deus.